Quem é o centro do mundo? De Clara Rosa Cruz Gomes, ilustrações de Romont William Um mosquito se achava o centro do mundo. O mosquito pensava que chovia ou fazia sol porque o seu corpo precisava. O sapo comeu esse mosquito. O sapo também se achava o centro do mundo. Pensava que o rio existia somente para lhe dar onde morar e quando aparecia outro sapo em seu lugar, ele se irritava e ia brigar. Um gavião comeu sapo. Ele também se achava o centro do mundo. O gavião pensava que a noite vinha quando fechava seus olhos e o dia aparecia quando os abria e acordava. Um dia um tigre comeu o gavião. O tigre também se achava o centro do mundo. Ele pensava que as estrelas e a lua existiam para apreciá-lo e exibia para elas a sua velocidade. As estrelas piscavam para ele e a lua sorria quando era crescente. Um dia o homem matou o tigre. Ele também se achava o centro do mundo. O homem pensava que mandava no planeta Terra e que a chuva, o sol, o rio, a noite, o dia, as estrelas e a lua estavam sob seu domínio. Ele achava que a guerra era para ele conseguir dominar tudo. Assim o homem fez uma confusão. O tigre não comia mais o gavião. O gavião não comia mais o sapo. O sapo não comia mais o mosquito. O homem matava a todos. Os animais, a chuva, a noite, o dia, as estrelas, a lua e a natureza ficaram desordenados e saíram do seu equilíbrio ecológico. Um dia o planeta não aguentou e a sua natureza destruiu o homem. O planeta não se achava o centro do mundo. Ele conhecia o universo e sabia que era uma parte minúscula na imensidão do céu. E este é o fim da história. Quem gostou da história, bate palma. Fim.